Fala aí rapaziada Tamo de volta aí Então galera Hoje eu vi um vídeo agora de manhã Uns marmãs aí De cavalo batendo nos moleques Fiquei indignado Vou passar aí pra vocês verem o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esses marmanhos aí ó, eu acho que eles não precisam, eles baixam por causa que é moleque Então eu acho que eles não podiam estar fazendo isso, eles querem respeito, eles tinham que dar o respeito Para ganhar o respeito e de vez de fazer isso eles estão caçando confusão aí com a galera Os moleque novo véi, os moleque estão dando conta nem de andar de skate direito e tal, estão aprendendo agora E os marmanhos desse aí véi, batendo em moleque, eu acho ridículo uma coisa dessa aí mano Eu achei muito necessário estar fazendo esse vídeo aí, estar passando para vocês Porque eu queria ver eles fazerem isso aí com a galera mais velha A galera que anda de skate, que é os mais velhos Ver se ia ficar assim Porque eu acho ridículo uma coisa dessa mano Entendeu? É isso aí que eu queria falar Espero aí que quem gostou desse vídeo aí, deixe seu like Quem não gostou também, deixe seu dislike aí, foda-se mano É isso aí mesmo, que eu tenho que falar mano Estou muito magoado aí com esses caras aí que andam de cavalo aí Pô mano, que mancada Pô mano, que mancada